É, mas que fez merda. Um golasco, meio angoliano. 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 Música 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 Renatação Fazer que não acompanha nada aí Vamos lá na frente Domingo de manhã Batendo a peladinha Domingo de manhã Vê se isso aí Isso aí pra caralho Fiz um golaço Pra doblar Isso aí vai então, vai embora Já foi, vai Isso aí vai, não vai nada aí Tchau 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 Tchau